E olha pessoal, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto promoveu a primeira corrida e caminhada da família. A ideia foi arrecadar fundos para o hospital. Nem a chuva espantou os participantes da corrida, como a Aline, que fez questão de levar o irmão. Faz sete anos que eu corro e a segunda corrida dele, agora eu trouxe ele, estou incentivando ele. Debaixo de chuva a gente não se importa com a chuva, o importante é ajudar e competir pela saúde e pela causa. Essa é a primeira edição da corrida e caminhada da família, com o objetivo de arrecadar fundos para customizar o parque de exames do HCM. São exames que a criança sente medo, ela fica insegura de fazer e muitas vezes a gente precisa de sedação. Então a nossa expectativa é, deixando o ambiente mais lúdico, mais com a cara da criança, ela se sinta um pouco mais em casa, vamos dizer, e vá para os exames com menos receio. Pelo menos 400 adultos se inscreveram. O percurso, que foi feito na represa de Rio Preto, contou com 5 e 10 quilômetros de corrida, além de caminhada de 5 quilômetros. A expectativa é arrecadar pelo menos quase 30 mil reais. Nós estamos fazendo esse evento no fim do ano, no momento de comemoração, no momento de agradecimento. E o motivo maior é agradecer, agradecer a vida e promover a saúde através do esporte, uma confraternização da família. Entre os participantes, atletas acostumados a competir em corridas em toda a região, como o Thiago e o André, que conquistaram o primeiro lugar. Consegui fazer hoje aqui o que eu vinha fazendo nos treinos. Então eu queria correr aí na casa dos 17 minutos e eu consegui, então estou muito feliz com o meu resultado de hoje. Eu posso ser um lugar que for, onde tem corrida beneficente eu vou, para ajudar é a minha meta. Não importa onde, a gente tem que ter esse pensamento. Para quem se inscreveu, além da prática esportiva, a motivação maior é poder ajudar o hospital. Corrida é vida. Corrida ajuda a gente no físico, no psicológico e quando você está correndo por uma boa causa, nossa, é muito gratificante. Muito legal.